Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alesk em Dia com as principais informações do parlamento catarinense. Nesta semana, os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que cria em Santa Catarina o dia do árbitro esportivo. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 11 de setembro. De acordo com a proposta, o objetivo é reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da arbitragem que contribuem para a promoção do esporte no Estado. A proposta é de autoria do deputado Carlos Humberto e agora precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. Confira agora os projetos que avançaram na tramitação aqui no parlamento. Os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o calendário de tramitação do projeto de lei de autoria do governo do Estado que estabelece o orçamento para 2025. Na mesma reunião, os parlamentares aprovaram também o projeto que estabelece o plano plurianual, que tem vigência de quatro anos e determina as diretrizes e objetivos estratégicos do governo. O presidente do colegiado, o deputado Marcos Vieira, falou sobre a aprovação do calendário pelos parlamentares. A partir de hoje já está aberto o prazo para diligenciamento aos poderes, como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, também aos órgãos do Ministério Público, o Tribunal de Contas. E também prazo para que os deputados possam apresentar as emendas parlamentares impositivas e as emendas parlamentares não impositivas. Então, de hoje até dia 15, 16 de dezembro, nós temos a obrigatoriedade de votar, discutir e votar esses dois projetos aqui na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque entram em vigor a partir do 1º de janeiro. Também durante a Comissão de Finanças foi aprovado um projeto de lei de autoria do deputado Altair Silva que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro para os produtores rurais que promoverem a adaptação das instalações elétricas de suas propriedades rurais para o sistema trifásico. A mudança poderá ser realizada quando for oferecida pela concessionária de energia e o auxílio será pago na forma de crédito nas contas de luz dos proprietários. A deputada Luciane Carminati apresentou o relatório favorável ao projeto. Ele garante que se o produtor investir nessa transição da energia monofásica, bifásica ou trifásica, ele deva ter compensação. O Estado deve prever junto com a Selesc e vice-versa programas de incentivo a isso. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que regulamenta o transporte de carcaças de javalis abatidos aqui no Estado para controle populacional. De acordo com o texto, somente agentes de manejo devidamente autorizados por órgãos de controle, como o IBAMA, terão permissão para realizar a condução das carcaças até local adequado. Uma das exigências do projeto é a coleta de material sanguíneo para cada animal transportado, além de ser fixado o lacre para identificação. A proposição, que segue tramitando no Parlamento, também busca proibir a comercialização, doação e utilização das carcaças como matéria-prima de produtos industrializados. O autor da proposta é o deputado Sargento Lima e o relator no colegiado foi o deputado Márcio Machado. Hoje a caça do javali é permitida, só que você não pode transportar o animal. Então o deputado Sargento Lima encaminhou um projeto, no qual eu sou relator, que permite o transporte para que a gente possa fazer toda uma logística. E aí eu fiz algumas adequações para que a gente possa melhorar o projeto. Não é permitido nesse momento a comercialização, mas assim que eu conversar com o autor do projeto, para que a gente possa fazer alguma adequação para que seja permitida. Você incentiva ainda mais a caça de uma praga que destrói as lavouras, e está trazendo um prejuízo muito grande para Santa Catarina. A utilização de dispositivos que emitem avisos sonoros nas escolas da rede pública estadual foi tema da reunião da Comissão de Trabalho, a Administração e Serviço Público. Os membros do colegiado aprovaram um projeto de autoria do deputado Márcio Machado, que busca vedar a utilização de sirenes, alarmes ou aparelhos similares que emitam avisos sonoros para indicar o início e o término das aulas. Conforme a proposta, esse tipo de aviso poderá ser substituído por músicas consideradas adequadas. O objetivo é trazer mais conforto para pessoas com transtorno do espectro autista, bebês e idosos, moradores do entorno que tenham hipersensibilidade a sons e que sofram com ruído provocado pelos avisos sonoros. O projeto segue tramitando no Parlamento. Os deputados da Comissão de Trabalho, a Administração e Serviço Público também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Mário Mota, que trata do apadrinhamento afetivo em Santa Catarina. O apadrinhamento é voltado para crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento, como abrigos, e que por diversos motivos têm poucas chances de adoção. O objetivo é criar uma rede de apoio emocional para essas crianças e jovens, proporcionando convivência familiar, atenção individualizada e laços afetivos duradouros, sem que necessariamente ocorra a adoção. O projeto de lei regulamenta a prática no Estado e dispõe sobre a responsabilidade da entidade executora do programa e dos padrinhos e madrinhas responsáveis. A proposta ainda precisa passar por outras comissões antes de ser votada em plenário. Já os parlamentares, membros da Comissão de Saúde, aprovaram por maioria dois projetos de lei que equiparam os pacientes com fibrose pulmonar e com hipertensão pulmonar às pessoas com deficiência. O objetivo das propostas de autoria do deputado Camilo Martins e Maurício Peixe é permitir que pacientes com essas doenças raras, crônicas e incuráveis possam ser reconhecidos como pessoas com deficiência, recebendo o mesmo ordenamento jurídico e direitos desta parcela da população. É uma doença gravíssima que leva, de uma maneira ou de outra, à morte em poucos anos depois de feito o diagnóstico. É uma qualidade de vida péssima. Para ter uma ideia, a pessoa tem que levar junto um tubo de oxigênio, inúmeras internações, corre para a UTI, corre para... A vida torna-se realmente muito difícil das pessoas que têm esse tipo de doença. O parecer da Secretaria de Saúde foi fundamental para que a gente fizesse o nosso relatório pela aprovação, como foi aprovado aqui pelos deputados, mas ainda segue para outras comissões, é uma discussão importante que a gente tem que começar a fazer, porque é inegável que essas pessoas com um prazo mais reduzido da sua faixa, da sua vida, precisam ter esse apoio também legislativo. O Parlamento catarinense recebeu ao longo desta semana 80 estudantes universitários de todo o Estado que participaram do programa Estágio Visita. A iniciativa busca proporcionar para os jovens a oportunidade de vivenciarem a rotina dos deputados no Parlamento, trazendo mais conhecimento sobre os trâmites que fazem parte do processo legislativo. Durante os cinco dias de programação, os participantes acompanharam as reuniões das comissões permanentes e sessões ordinárias, além de participarem de palestras e oficinas. A ideia nossa, Anabel, é que esse tipo de programa, que é feito aqui em Santa Catarina, ele seja replicado em outras assembleias e replicado também em câmaras municipais, porque é uma forma de que os jovens passem a conhecer um pouco da política. Participam de reunião de comissão, vão participar de duas comissões, da CCJ e da Finanças, que são as duas comissões mais importantes da Assembleia. Participam de uma sessão legislativa e conhecem as atividades da Assembleia. Então é uma semana de aquilo que eles aprendem na teoria, vão ter aqui também palestras, também sobre o legislativo, de modo geral, mas o que eles aprendem na teoria, vão vivenciar na prática. O conhecimento que a gente traz, o networking também, conversar com os alunos de outras cidades é muito importante, muito legal. Conhecimento legislativo, para a gente aprimorar todo esse conhecimento. E, sem dúvidas, é voltar para casa com mais expectativas de criar questões novas, ter ideias de projetos de lei. Meu sonho é trabalhar na área da política. Então a gente, com certeza, leva esse conhecimento para aprimorar cada vez mais. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!